Eu tenho um amigo Mais chegado que um irmão Não há julgamentos, ele me ama Eu tenho um amigo Ele é minha força E a minha porção Comigo no vale Comigo no fundo E na tempestade Que a minha vida Que a minha vida Declare Aleluia Não estamos sós Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Minha alma louva Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Bruna Carta Louve a Jesus Tua graça nos basta É suficiente Aos necessitados De cura e perdão Tua graça nos basta Eis nossa esperança A cruz já falou Não há mais morte Cristo é Senhor Eis nossa esperança Aleluia Aleluia Não estamos sós Não estamos sós Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Minha alma louva Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Cantamos Toma um Pai, bom amigo, salvador Ele é Toma um Pai, bom amigo, salvador Ele é Toma um Pai, bom amigo, Ele é Toma um Pai, bom amigo, salvador Ele é Aleluia, Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Minha alma Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Aleluia Ele nos ama Aleluia Ele nos ama Aleluia Aleluia Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Aleluia Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Amém